Bom dia a você que acompanha o portal GCN. O dia desta quarta-feira, 3 de novembro, traz o caso do menino Alan Kennedy, que sofreu um acidente doméstico na manhã da última sexta-feira, causando queimaduras de segundo e terceiro grau. A mãe estava retirando com o auxílio de um pano uma caneca com água fervente do forno, quando neste momento o garoto se aproximou e a caneca que possui o fundo amassado acabou tombando, queimando 45% de seu corpo. Enquanto a família aguarda uma liberação de uma vaga em um hospital especializado em primaduras no estado de São Paulo, o garoto está entubado e sedado na Santa Casa de Franca. Nesta quarta-feira, após o feriadão de dia de fenados, retoma a vacinação contra a Covid-19 aqui no município. Hoje, nove públicos, entre primeira, segunda e terceira dose, são atendidos aqui na cidade. Também retorna hoje a campanha de multivacinação, que busca atualizar a carteira de imunização da população francana. Os locais de atendimento, assim como o horário, estão disponíveis no portal GCN. Para mais informações, continuem ligados na nossa programação do portal e também na rádio Difusora AM 1080 KHz. Um abraço e até a próxima! Obrigado! Obrigado! Obrigado!